Oi, eu sou a Kelly Pedroso e hoje eu vou fazer a melhor farofa do mundo. Ela é um acompanhamento perfeito e delicioso em qualquer ocasião. Eu vou provar aqui a farofa para vocês verem como ela fica super soltinha, crocante. Que farofa deliciosa! Hum! Vocês vão adorar essa farofa. E para essa farofa eu vou utilizar 300 gramas de bacon, que nós vamos cortar em cubos. 200 gramas de neston, cheiro verde picadinho, azeite e sal se necessário. Eu vou cortar o bacon em cubos pequenos. Depois de cortar todo o bacon, eu coloquei a frigideira para aquecer. Vou colocar um fio de azeite. E já vou colocar o bacon para fritar. E nós vamos fritar até ele ficar bem dourado. O bacon ficou bem douradinho. Agora é hora de nós pegarmos o neston e colocar aos poucos. E vamos misturando. O bacon vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem. Agora eu volto a aquecer a panela e deixo ela ficar aqui uns 5 minutinhos. Eu acabei de desligar a farofa. E esses 5 minutos a mais que eu deixei aqui no fogo, deixou o neston mais crocante e com mais sabor de bacon. Agora eu finalizo colocando salsinha. A salsinha vai trazer um colorido e um sabor delicioso para a farofa. Olha que farofa sensacional, super fácil, rápida de fazer. E vai deixar o seu churrasco super famoso com essa delícia de farofa. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigada e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.